Gente, é o seguinte, acabamos de passar aqui pelo Chico Hebe e Chaguinha Pescador. E é o seguinte, hoje, hoje 30 de agosto de 2021, tava lá botando o piso na casa do seu peru, o piso, e aí demorou muito, como é que chama, regional? Bater o ponto dos pisos, igualar lá, tirar excesso de barro. Aí terminou se atrasando, a gente sempre achou que era a moto que tinha quebrado, alguma cor do tipo, mas eles estão indo aqui na frente, gente. Só dei a ré ali no carro, sim, sim. E aí, a gente nem vai mais lá no Jamurá, depois ele vai entender por que ele foi mais lá. Porque agora é o seguinte, tem autorização ali, é só passar o motosserra e levar pra casa. E aí você vai ver no outro vídeo, quer dizer, depois ela já no seu ponto destinado. Não sei se alguém tem na perna por aqui, pra iluminar a clarear ali ou a movimentação. Esses cachorros aqui são traçoeiros, viu? Eles ficam escondidos, fica dois cachorros aqui na beirada da estrada, depois que você passa, eles arrocham atrás de você. Quando eu andava muito de moto, por duas vezes me deram um susto muito grande. Eu ando aqui pra ali. É. No caminho da escola, eles ficam quietinhos, quando a gente vai passando, eles pulam na dente. Olha o perigo. Não tem nenhum risco de morder quando a gente se espantar e cair. Exatamente. Ou seja, é uma pena que os meninos perderam o jantar, porque... A gente não vai voltar lá. Olha, por dentro tem que dar luz alta pra enxergar aqui. Olha só, eles estão pra ali, ó. Dá pro carro entrar até chegando perto. Olha só, entra aqui. Meu Deus do céu, tudo isso pela abelha. Isso é coisa de louco, vocês acreditam? Tudo isso por causa do anti-uva. Todo um cenário de... Parece um cenário de guerra. De filme e mato e... É isso mesmo. Olha só. É até a cesta básica ali dentro. É sempre atirubando. Eu vou deixar aqui acesa, só pra... Então, Chaguinha, pescador. Rapaz, nós achamos que tua moto tinha quebrado lá da região do Mar do Meio. Rapaz, a moto Chaguinha quebrou. Quem não pode? Porque eu marquei tão certo com o Chico Web. Exatamente, mas eu fui lá na casa dos irmãos dele, passar uma mensagem lá pra casa do seu Piru, pra ver se ainda tá lá, disse que acabaram de sair. Meu Deus. É porque deu o contratempo lá e eu andava de carona. Eu pensei de vir cedo. Ainda mandei mensagem pra ti, mas como tu não olhou no WhatsApp, mandei mensagem dizendo que ia atrasar e eu ia chegar mais tarde, pra me esperar. E a gente veio cedo pra cá, porque a tia Toinha não queria vir nem a Barbie, nem o Reginaldo. Vinha era a força, como cê sabe, né? E aí eu falei, não, tia Toinha, eu marquei certinho pro Chico Web e ir pegar o Chaguinha, um prazo de meia hora. Vamos aguardar aqui, gente. Tá aqui, ó. Dá um tranquinho de boa. Capote, feijão preto, arroz. A tia Toinha viu que ia ter mais gente, trouxe arroz de casa com fava. Eu também já comi. Tchau. Pergunto o que? Nada. O que foi se fazer aqui não, Miguel? Vixe, não, o moço que eu tava pensando de comer capote. Pronto, pois bora lá. Ei, e o... Tu deixa o cabelo nesse palco, é bem aqui, ó. É muito cheio de carro. Não, mas a gente vai mexer no mel, não. Não, não pode mexer no mel, não. Ei, e o dono, o dono é que a gente não pode? Já tá sabendo, até avisamos já, quando chegamos, que a escurra dele passou, que ia dar, fica à vontade. Ah, beleza. Tu não vai. Onde é que ele trazer carro, caminhão, porque não é a fila que ele tem. E aqui tá esse cenário aqui de... É. Não, não, abre ali. Sim. Você vai me mostrar mais o que? A boca. Pois tá certo. Pois, agora vai escurecer tudo, porque a gente vai ter que desligar aqui tudo, porque... Não precisa muito. Não tem que trocar a lanterna, não. Ah, então deixa a lanterna do carro aceso aqui. A lanterna do Cerulite. Corta aqui, ó. Ah, pra tampar a boca da... Corta na cintura do André. Rapaz. Na cintura de quem? Não tem, né? O André não é de carregar ferro, é aberto na cintura. E aí, Julia, tá gostando aqui do... Da aventura? É porque ela disse que... Não, é disso, que eu tô falando, não tô falando nada. Ah, Sarah, desculpa, ela disse que ia dormir. Corta o que foi ali? Dorme. Chico Web, sua espada de Sanjay, me apareceu aqui. Olha, rapaz. Tô com tanta vontade da faca dessa molada na cozinha. Vai lá, quer que eu daí, eu preciso. O meu pai pediu a minha hoje pra cortar, eu digo, não, a minha nunca foi, nem a molada. Eu me abriguei a ajudar a tratar os peixes, quando o rapaz aqui tem a molar as mulheres. A primeira coisa, quando corta, tá bem cortadeirinho aí, corta o que não deu certo, ela faz logo assim na pedra, ó. Eu na pedra não, eu na boca do pilar, não tô ligada. Na boca do pote. É. Vamos lá? Não, Chico, eu ia deixar a luz acesa aqui, né, não? Pra economizar seu ar. É? Deixar só a luz acesa do carro, não. É. Não tá ligado o carro? É, mas ela, eu só liga assim. Ah, sim. Não vai precisar de iluminação, de ilumina pra cá. Hein, Chaguinha? Você pode errar as coxinhas pra mim. A primeira coisa é fechar a boca aqui, né? É. Você pode errar as coxinhas pra mim errar. Pra que nem entre, pra que nem... Essa faixa é rasgada? Olha, vem aqui a boca. Corre aí, tu gosta pra baixo. Não, moço, pega só um tampozinho. É, é. Só um pedacinho, hein? Acho que é só um negócio de tampo com palco. Com folha, né? Isso é coisa muito doida. Não, não, não amarram nem do jeito de amarrar não. Eu ia amarrar, mas... Será que esse era esse palco? Faz tempo que tá aí. Eu tampar só com essas folhinhas aqui, ó. É, e amarram. Aí depois, quando nós cortamos o galho aqui, nós amarramos aqui. Eu pensei que era só enfiar um pouquinho do pano. Alô, tem que ter uma carangola aqui, ó. É, é. Foi embora. Tem que encorrar bem, né? É, faz a tapa da casa aqui, ó. Deixa eu meter o dedo aqui. Tira a mão daí, moço. Você viu que naquele dia... É, mas a gente encorra lá, é pra arredor lá. É. É. Aqui, tu pegou. Aqui, tu pegou. Aqui, tu pegou. Aqui, tu pegou. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 com sede, quase morre de sede e sem mel, sabe, que nem a beia não tinha, agora tá toinha, já derramou o arroz, já derramou o arroz e nós com vontade de comer arroz e lá se não tiver o meu agora, mas na casa tem arroz, é, gente aqui já mudou tudo agora, já vamos tirar aqui uma italiana que é, vai voltar o carro, algum carro? Não, e na mais, já tirado de turu? Não, é pra frente ali, o que? É aqui atrás da outra, eu pensei que era aquele lá perto do riaço, menina, bora esconder pra cá, que é o maior perigo, não, você é aqui, depois de uma curta, não, mostrar o motocerno não, pra tirar um, e lá no pau, é? Bom, qualquer coisa bem pertinho aqui, mas é lá de pau? É, deitado, Ah, então eu preciso do motocerno. Preciso. Não, minha gente, isso aqui hoje não tá normal não. Fazer os fachos, é? É. Essa criança tá com sono, não tá não. Será que a criança vai dormir só amanhã? Qual faixa que é perto do riaço? Aquela do riaço que lá é maluco. Eita, era mesmo. Aquela lá. Mas lá é grande demais. Nós vamos levar o meu no quê? É melhor que tirar daqui, ó. Só remeter a mão no oco, nós mesmo ligar o motocerno também agora não dá marcha não. Deixa qual é aquela do riaço, é mais fácil, né? Mas o moto lá é bem baixinho. Existe. É o negócio que lá, nós vamos dar manchete, vamos parar na beira do caminho, ó. Fazer até medo do pessoal que vai passar de moto lá. É. Dois carros parados, um monte de gente. Só que deve partir a abelha daqui rapidinho. Mas faz logo faixa aqui, leva tudo esquematizado. É, rapidinho. Moça, eu acho melhor garantir é daqui, porque daqui a gente viu, ó. Tá de lá, talvez até mexer, porque... É, é mesmo. A abelha é muito grande lá e talvez alguém já passou por lá. Segura aqui, gente. Eu comi as carolhas todas debaixo do próximo. Eu tô achando que vai ter gente que vai ter que juntar o arroz de novo. Só o que faltava agora, hein, Tietaí, ó. E aí, é o seguinte, a gente tava saindo daqui e o Chico lembrou que tinha um isqueiro ali no carro. Esse é espírito, é espírito aventureiro, né? Não, a gente tem que dar a pera para lá. Não, tá mandando acabar o gás aí, pronto. Não é não. A gente tem que dar a pera, ó as cascavels. Não é? Não é. Olha o Chico e voltou. Não pode nem dar um pulo, botar os pés lá, os pés na cabeça. Não é pouco afumação de calabanta. Para que ele veste. Olha, veste essa boca aqui, ó. Que ela aí vinha. Tu corre. Até onde é? Não, não vou querer correr não. Não, não vou correr não. Água, machado, foice. Tu tem água ali? Não. E agora é motosserra. Tem um motosserra. Eu acho que ainda tem o resto d'água lá ainda. Eu tô com sede. Eu errei o litro d'água. Eu bebi todinho. Aqui, ó. Vamos, aí é coisa pouca, amor. Vamos tirar quase sem fogo mesmo. Lá quase sem fogo. Rega grande. Eu tô abrindo. Daquela vez que eu vou tirar o maribona. Quase sem fogo eu vou tirar o maribona. Rapaz, eu tô com maribona. É o Chicoé buzinando ali que aqui é apitando, né? É. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não, porque eu achei o isqueiro aqui. Pois é. É. E vai dar certo. Ai, que nem fez uma carreira. A tia também tá lembrando aqueles tempos dela na aventureira? É. Gente, não fala da minha infância. Por favor. Eu vou contar a infância dela. Eu vou contar a infância dela. Tem que fazer um diário. É, meu querido diário. Me desculpa, mas você vai ter que registrar e escutar tudo que eu vou falar. Esse é de novo meio dia fazendo vídeo. Era. Mas se você quiser, eu falo. É os contos da tia Toinha. Gente, aqui é o seguinte. No meio da floresta, nessa aventura. A Bárbara tá atrás, suas pequenas, né? Ainda vai 11 anos de menor. É. Ah, eu tô levo. Já? Basta no braço, bota. Aqui é a minha sombra. É. É, mamãe. É, mamãe. É, sim. Eu não acho que não precisa muito certo, porque... vai embora a vila. A parte aqui tava passando aqui, tava cheio de abelha, mano. Chega, meu cu. Vai embora. Vai embora. A vida foi embora de ontem pra cá, gente. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Odô. Odô. Não. Onde é que eu vou botar mel? Onde é que eu vou botar... Onde é que eu vou botar... Foi embora. Foi. Foi, não. Foi, não. Tá. É, porque é pra ser aquela lá do pé do liacho mesmo. Pronto, a gente passa lá. É, gente. Depois apaga aqui o facho, que aí ele serve pra outra de lá. Gente, que aventura aqui, viu? Aqui é a aventura pura. Caçando abelha à noite. Já pensou? Chega a abelha e não tá no lugar. Não, eu já digo assim. A gente veio pela tilba, tava aqui na outra rota aqui. A Bárbara faz em ginástica com a criança nas costas. Faz muito bem pra... A ginástica é pras costas. Ê, Bárbara. Eu tô achando que a tia também vai pegar o arroz de volta. Só porque não dá. Só porque a Ramonha misturou com a alê. Porque essa italiana não tinha nada de mel. A latinha na mão do pai. Agora o arroz vai sair de volta, hein? É. É tão difícil. Cada dia a pessoa derramar o cofílico e o arroz era até pra jantar. Eu tô comendo mel. Talvez era o que tinha, cara. Você trocou-se pelo mel. Ué, as vasilhas ainda estão secas ainda. Mas a raiz cheia é raiz de mel. Já é isso. É, só colar a abelha valente, hein? Mas tudo bem. Mas a gente tá de noite. Vamos agora passar na outra abelha. Olha só, ligaram até o alarme aqui. O alarme. Depois vamos lá pra outra abelha lá. Ai, meu gober. Acabou. Tem outra tela se o telefone não ligou. Outras lanternas ali. A gente tem aqui na outra abelha. Foi aquela mesma abelha que deu a carreira em mim, a Tietoinha. Vamos saber se tem, se ela mora lá ainda. O Chico ia dar muito otimista pra como ele deu essa noite. Olha, dentro da casa é muita gente. Pra cá? É mais pra frente, né? Aqui. Aqui. O Chico, olha só onde é? Ó. Aqui. 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 E aí o caminho era por aqui, não? E aí, agora tá por ver aqui, é ruim, viu? E tem chão, ou tem chão? Cala, tá? Chegou perto, não. E aqui é a verdadeira esperança, se não tiver, se não é nativo. Silêncio, você não lembra, não? Ela tá lá, ó, gente. Agora aqui é grande, né? E aí não tem como tirar não, gente, é alta. Mas vamos ver a parte que tem mais. Não, não dá tirar não, é alta demais. Dá não. E tem muito palceiro. Ai, ai. Não, não corre não, ela passou, não, tá? Gente, essa belha... Essa belha aí... Olha, gente, eu tô morrendo, tá? Olha o cipó. Gente. Eu me encontro muito... É como se eu tinha perdido minhas pernas. Eu não consigo olhar aqui. Gente. Eu não consigo olhar todo o cipó. Não pode. Aqui, aqui, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Ai, meu pai. Gente, tem coisa que é procurando o que fazer, não é porquê. Deus me livre, já sabe ali. Não dá certo, não. Dá certo. Ela não deixa, não. É muito alta e tem muito palceiro, pode pegar fogo. O Chaguinho, ele não corre não, é só apagar o lanterro. Ué? Vem no carro, olha. Ah. Eu entendi porquê que Sabela tá aí até hoje. Não dá conta de tirar não. Dá de passar carro ali, dá, chefe? Nós vamos pra lá. Gente. Se zangou. Se zangou. Ele vai dar mancada. As negadas não vem tirada nem o outro. Esse cara, o carro aí vazio. Ora pra apagar os fogos. Corre aí, Chaguinho. Corre pra perto do carro, bora. Corre pra perto do carro. E, 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 e correr pra onde? O escudo. Olha, foi. Já estou indo onde é que é isso? É doido para correr de novo. Ai, meu Deus. Eu achava clássico o Chaguinho dizendo assim. A paga não está ali, corre. É que era que conseguia correr. Gente, eu nunca me senti com minhas pernas. Por que ia correr para onde? Tudo no escuro. Tudo cheio de cipó. Eita, Chaguinha doido. Reginaldo, fala se era abelha é valente ou não é? A paga é alergia. Mas até ela tem mel. Tem mel, né? Tem mel. É por isso que ninguém tira ela, porque ela é muito... Mas eu vou tirar ela. Ela caiu um monte no chão de novo. Caiu um monte. Da mesma forma que aconteceu comigo, a Chatoinha, olha só. A abelha é valente, gente. Como é que pode? Ela vem em cima. Só para me desalpar a minha latinha. A gente já tem uma latinha de arroz aqui. Está aqui, certo? Aonde? Mostra aqui, cheio de mel. Não chega mais vermelho, porque se tirasse ela ali, só ia estragar o mel, porque ele tinha onde botasse. Exatamente. Gente, vamos chegar na casa da Chatoinha, deixa eu dar para fazer uma resenha como é que foi tudo isso aqui. Porque é só aventura. O Médio, a Chatoinha, você quer mandar o Chatoinha para o pescador tirar ali um perigo, né? É, porque tiraram, cortaram o pau e ficou um troco muito perigoso na beira da estrada. E é numa curva. Numa curva, é. Qualquer pessoa que sobrar, bate a cara dele direto. E aí, diz que o seguro morreu de pé e a mãe que diz. Onde é mesmo? É mais uma frente de curva. Lá ele, ó. Ah, certo. É uma curva, ó, para a expressão. É. Não é isso aqui não, Chico. É o outro lá, ó. Ah, o outro tá... Ah, sim. Olha os seis deles tem vindo no meio. Quarta de chato. Gente, tem um perigo. Olha o pau, você tem um perigo. Olha o pau, você tem um perigo. É. Aí já que o Chaguinha está com o dono, você tem que entrar no retórico. Estou pensando para pedir ali, rapaz, olha só. Isso é um perigo. A pessoa vem de lá. Aí caiu recentemente aqui. Aí tiraram a ponta dele, mas só que deixaram um pedaço ainda grande. Pegando aqui como se fosse acostamento. E aí comanda muito jovem de moto e... Já que nós vamos na noite de aventura, né, Chico? Isso aqui, ó. Faça aqui a caridade. Só pensou, isso aqui é uma curva, Chico. A gente vem de lá e olha o jeito que foi. Não, eu vou até mostrar mais um detalhe. Bate de frente. Ainda bem que é tarde da noite e ninguém estava passando por aqui. Porque se não, todo mundo ia se espantar. Eu só fiz assim, rapaz, rapaz, rapaz e deixo o que é. Se deixar aceso, corre. Está até o morão. Pronto. Acabou o perigo. Chico indo dar o morão aí, não? Já quer levar. Não, não precisar de morão. Não, não dá não. Tá não, né? Isso é para o barco, né? A lata até o iônus aí estragados. Agora, agora, diminuiu já o perigo, já. Porque essa ponta aqui que estava preocupante. Vamos continuar a viagem, gente? Porque vamos chegar em casa... Vamos fazer que essa viagem hoje está tendo muita aventura. O vídeo aqui já está bem comentado aqui, viu? Daqui a pouco os bisinhos se levantam, eles estão pegando e sabem quem está invadindo aqui as terras. Mas está aí, não ficou bom? Ficou ótimo. Seria um perigo se passasse uma pessoa de noite aí. Exatamente. De noite não, de dia. Bastava perder o controle, não correia nenhum. Com certeza. Já vai já bater ali uma resenha, bater ali um papo com Chico Web e Chaguinha que não explicar melhor essa aventura dessa noite. Porque os primeiros vão lá de repente correr e apagar a luz. Agora correr e apagar a luz. Falei, não, minha amiga, aí que eu precisava de luz. Aí eu não sei como, porque o que tinha de se impor é croatá, tucunzera, carnalveira, tudo de ali. Como é que a gente ia correr? Era esperar a voz chegar. 10 de volta o dia inteiro, paramos pela noite. E aí a gente foi procurar o que fazer à noite, que é buscar a tiuba e passar pelas abelhas lá para ver se tinha mel. A ponto da tia Tonha jogar comida fora para desocupar o depósito. Não, eu tinha toda certeza que ia ter mel para me botar naquela raza. E eu digo, não, derrama essa comida aqui e não faz falta. E aí, gente... Chaguinha, eu quero que você explique. Tu foi a primeira pessoa a chegar mais perto da abelha lá. Da de cá, dessa valente. Ah, na outra lá não tem mais não, né? Não, eu cheguei mal, chicóibe ali, nós fomos focar para ver se a bicha estava morando aí. Aí todo mundo... É, estava morando aí, só que eu estava ligado, né? Com aquele reflexo ali, ela ia se apavorar. E o que você fez? Aí... O povo chegando, aquela caravana ali, quando ficou, ela falou, ele tem mel, o outro tem mel, o cabelo... Aí eu não vi mais nada não, porque ela disse assim... Não, porque ali... Ali ela se apavorou exatamente por causa do foco, né? Sim. Do claro. Então na hora que todo mundo correu, a primeira coisa que ela disse é só desligar, todo mundo ficar quieto, porque ela não ia achar nós. Não, eu entendi tu dizer desliga e corre. Aí eu cheguei e desligou, aí eu disse, aí foram correr para mim ali. Eu sei que eu só escutei, foi um trupeiro de gente corre. No cipó. E o meu ditubunzeiro assim... Claro que é que é o... Não vai usar quem era, não. Rapaz, eu sei que aquela perna estava tão valente, mas tão valente, que ela veio diretamente no foco da minha perna. Batei aqui na minha mão aqui, ó. Então o Chaguinho disse assim, apaga e... E fica quieto, porque ela não... É, aí só que não vai apagar, mas a Luísa querendo me acorrer, porque dá uma sensação... Apaga, era para ficar todo... Apagar e ficar quieto. Só que foram apagando e fazendo, era correr, eu só escutei foi o barulho. E o Mauritico, ela ficando bem pertinho, continuando lá perto. Agora depois que ele focou de novo, ela... Mas lá tinha barulho, viu? Foi, foi? É mesmo. Porque nessa altura eu e o Mauritico Museu, nós vinha quebrando... Tá perto do carro já. Ainda bem que acharam que foi aquela vareda certa, que se fosse para o primeiro lugar que nós falamos, não é que tinha chiado, ó. Nessa altura eu já ia mal de museu, porque lá não ia... Era com... E era com a luz apagada, né, tia? Olha, a tia Tonha, ela estava com tanta vontade de comer doce, que chegou em casa, ela tem que comer doce para poder... Desfaciar daquele doce. Substituiu o mel. Substituiu o mel. Não, eu tinha que aparecer mel aí na primeira... Primeiro foi na teúva, que não deixaram eu... Não, é porque... Tirar um pouquinho. Não podia, eu não podia. É, olha lá, enquanto o Chaguinha corta lá esse... Olha, já tem um dedo aqui embaixo. Falei, meu Deus... Não, mas ali embaixo é fechado de barra. Não, mas eu ia furar. Ah, eu tive que raiar, raiar, né, raiar. Raiou, ele raiou comigo, por mim, não fura isso aí, não. Porque era o segredo da... Não é ali que é o... É, não pode mexer, não. Aí ainda saiu um pouquinho do outro lado, mas quando eu falo o rei, eu digo isso aqui, né, tia Uba, que está amarga demais, só que eu me lembrei que o pau era pereira. É, pereira amarga mesmo. Aí fomos para a segunda tentativa, chegou lá, o negocinho vim embora, né? É. Tinha vim embora, é. É. Aí a terceira tentativa, nós tivemos que ir embora. Foi. A ver se chegava em casa, por quê? Ficou a parvorada. É, mas eu creio que ali... É que eu falo no Chaguinha, ele ia dar uns 5 a 100 litros de mel ali. Dá mais. Dá mais, dá? A bichinha é grande, ó. Olha, do lado de fora assim, era só aquelas capas anabrancas assim, ó, de mel. Lá de fora, que ela não estava mais cobrindo a casa toda. Porque estava dourada aquelas caixinhas lá. Mas eu vou tirar ela. Agora não sei como, te dar uma tia. Eu, naquele trabalho ali, morro na dona da roda de nós, deu mais de um dia de mel, né? Foi, né? Aí nós estávamos pegando, porque nós não tínhamos vasilha para andar com isso, para carregar com esse mel. E depois nós mexemos com ela, nós tivemos que tirar ela, né? Que lindo. Eu acho que ali o certo é que a gente leva uma escada, quando for tirar. O negócio é porque ali é bom se a gente fosse... Tu acha que é... Não, é, mas daquele lado tem um tu consegue, não dá para subir, não, moço. Tem um tu consegue, hein? Tem. Tem que chamar o Donato, da dourinha, não? Aquele que leva assim, tem, sei lá. Só se subir ali tem que levar uma escada, não? Tem uma escada de alumínio ali, não? Tu não veio perto, não? Olha aí. Hum! Olha lá. Olha, eu não tô de limpo, não tá no chifre, parou aqui a primeira hora. Eu só assisti for barulho de pessoal querendo correr naquele mato ali. Tup, tup, tup. Lá chamou o fumo com força. O pior é essa minha mão queimada, eu digo, se passar, não ganha de pau assim. É, mas é para tirar de novo, viu? É. Porque ali corre isso, porque aquela carnauba ali nunca foi tirar das palhas, ela tem um monte de bagulho seco ali. É, se passar. É, montiruca mesmo. É, montiruca. Tem sete horas da noite, né? É, ali fica na mão de carnauba. Sete horas da noite. Sete horas da noite, né? Mas não é mentira, é? Vamos. Eu vou, depois que eu vou. Eu também vou. Eu vou, mas eu vou filmar assim, bem de longe, vocês. Não, moço, tem um filmado, eu tenho que ficar perto. Ali não. Passou naquela roupa. E como é que você vai mostrar a ideia? Ah, eu sei que vou dizer, agora é a hora de usar o drone, né? Eu não vou, não, mas eu mando o drone bem perto. E a sabedoria, zzzzzzzzzz. Não, boa ideia, tivesse como ligar ali o drone. É, a pessoa. Não, mas eu tomei passar para o outro, suposto. Ali foi o segundo, mas já tinha passado por um. Diga. Lá naquela. Aí tu pensa que aquela antelinha não vai dar uma carreira nenhuma roxinha que não. Ah, sim. É a mesinha, rapaz. Nós já somos freguês dela. Ah, sim. Mas aquela antelinha é valente demais. Se ela é valente é porque ela tem mel, né? Uhum. Diz que a prórula da abelha valente é que tem mel, né? Se eu for galhar, ela tem um filho. Mas ela tem mel porque aquelas capas de fora ali não tinha filha, não. Mas ela é toda amarela, amor. Essas capas de fora tudo é mel. Não deu para mim ver, não. Quando eu ia chegando perto, o resto não tem fogo. Eu acho que ela tem que ser uns 30 fachas. Não, é não. É porque é tipo assim, quando chega ali, ó. Aí, aí, como a gente já sabe ali, não precisa chegar lá e fazer o clarão para não se apavorar. Coloca tudo no meio, meio que escuro. Aí, liga o facho, acende o facho aí. Aí, depois que ela te rebeba, pode ligar. Não, mas não tem valente de faz não, pô. Dá uma caixa de uma lata aqui em casa de porco. O bode. É. É o bode. Não tem gláte de porco. E daí tem vento, dá só nelas, né? É, bom. Depois bora salve lá para dormir porque já é tarde. Enfim, já estou indo. Valeu, valeu, Reginaldo. Chico Web. Valeu, valeu. É tipo assim, foi uma caça sem sucesso, mas... Ficou muito sucesso. Mas tem história. Mas nós trouxemos uma para ele, uma deu certo. Não, aqui nós fomos, o foco deu certo. Agora, aí a outra é porque foi já... Improvisável. Foi de lá para cá. Era mesmo só uma donação mesmo. A carreira também foi de lá para cá. Eu sei que para ter corrido era com o celular ligado, você filmando. Não, tem uma parte aqui que eu corri, que a tia Toninha... Corre, corre, corre. Eu falei, agora eu corri como? Não, eu cheguei e gritava assim, apaga e corre. Eu não tem ideia de dizer que... Não, apaga e fica quieto. Você nem vê aquela tucunzeira que tinha deitado assim, atrasada. Eu passei por cima. Ainda bem que eu estava de calça. Dá bem que a tia Toninha estava vestida. Eita, aquela tucunzeira que ela ralara dos peitos com espiritura. Não, eu não sei que ela foi não, rapaz, que era escuro e aí... Na hora do medo do Renan. Eu caçava o Chico de um dia que ia achando... E é pior que eu não consigo ficar sério. Achando graça dele é essa. Não foi, menino? Olha quem chegou aqui para falar com a gente. Mas foi outro, supongo. Só que o primeiro lá foi pior que aquele dali. O outro foi mais sério. Uma vez que vocês acharam ela. A primeira vez, primeira vez. Porque foi de dia, né? Foi de dia. Pois, muito bem, vamos embora. Muito obrigado por assistir o vídeo. Obrigado, obrigado. Desculpa qualquer coisa, mas foi de muita aventura e risada. O que pudemos mostrar foi mostrar o mel da Thaliana. Mas que muito em breve... Nós mostramos aqui a conversa. É, a conversa deu para ouvir. Lá está difícil para mostrar o mel. A carreira não deu para mostrar porque foi tão rápido. E no escuro, no escuro. O sinagapista estava lá na frente. Agora sabe o saqueiro? Eu sou um sexo feminino, é fraco, né? Mas vocês quatro homens, gente. Olha aí, querendo. Ora, mas se uma pessoa corre, os outros dias a tendência é querer correr. Correr. Verdade. Não era para ninguém ter se mexido. Pois vamos continuar correndo pela longa estrada da vida. Muito bem, muito bem. Dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.